Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Fora Ultimate Mission 3 Então no último episódio, acho que a gente tinha retornado Ah não, a gente descansou na vila, encontramos o filho do Asian Seler morto Que é a esperança de ir para os rebeldes E um amigo do Lee resolveu falar com ele, só que acabou sendo morto E a gente teve que ajudá-lo a manter a filha do cara vivo Então agora estamos retornando aí, então vamos lá Você está segura? Estou feliz que chegamos a tempo Vocês nos salvaram Quem é ela? A filha de Boalei E o pai dela? Ele já era Por que... Por que você está tão calmo? Foi sua culpa? Eu sinto muito Meu pai não vai voltar mesmo sem pedir desculpa Isso é bastante? Dá um tapa nela Nada vai trazer ele de volta Você não entende? Você não entende Você ainda tem as memórias dele Ele está morto, está tudo acabado Você tem que seguir em frente Você não entende nada Eu nem conheço meus pais Eu fui sozinho a minha vida toda Você deveria ser grato pelo tempo que você teve com ele Eu sinto muito Eu sinto muito, Hanfong Você está tudo bem? Papai ficará feliz Certo Leo, o que você vai fazer com o Hanfong? Estou levando ela de volta ao quartel Doalei Me pediu para proteger você Obrigado Obrigado Calma, estamos voltando para a Gwanzo É, pelo menos tem um garoto aqui para virar amiguinha dele Os dois perderam os pais Não fique assustado Estou aqui para te proteger Certo Pode ser que ela tenha medo de você Por quê? E um O quê? Você pode dar uma olhada nisso? Ah, um microchip Minha amiga arriscou sua vida por isso Me deu algum tempo Sim, tente fazer rápido Provavelmente alguma coisa relacionada ao governo Já fizeram um espião Para o AC Está tudo bem para você? Ela ficará segura aqui Eu acho que é uma boa ideia Eu cuidarei dela É, não, está tudo se encaixando Tem o... Tem o... O garoto lá, o Kwang Tem a Ling que perdeu o irmão dela Tem a menina que perdeu o pai Ling? Eu irei criá-la Eu irei criá-la Kazuki, quem é ela? Li, essa é Ling Ela perdeu o irmão dela em uma missão Posso confiar em você? Eu cuidarei bem dela, eu prometo Ah, Fong, o que você quer fazer? Eu... Ah, Fong, que nome bonito É, pensa em mim como a sua irmã Obrigado Nós... Nos conheceremos aos poucos, certo? Cuide bem dela Eu irei E aí, nasce uma família Ah, vamos ver Quartel, loja, gozão A gente só pode sair, então Vamos encher a cara Que estranho, não tem um aqui Ela não saiu ainda do quarto Ela está trabalhando, pô Ela disse que é um trabalho Que vale a pena os talentos dela O que foi, Emma? Eu não posso aguentar mais Você está sem descansar ultimamente O que isso está errado? É, não parece você Minha pele coça do pensar que Baal está tendo a Lisa como custódia Eu sei, eu também Você não entende o que o... Como é que o Baal realmente é Emma Sinto muito Eu estou bem agora Emma Cochões que fazem você dormir Caramba, quantas pessoas será que já deve ter ouvido falar desse colchão? E toda vez que eu escuto comercial falando que o colchão se chama Emma É o... Boa, fica muito esquisito Será que ele tem alguma atualização para nós agora? Ele poderia ter atualização de arma Sinceramente eu gostaria de transformar o Zen Slave na forma original dele de novo Essa forma que eu tenho aqui Ele é forte, mas é muito feio Pô, o cara não tem arma para vender não É, nada novo Acho que se eu fizesse coisa nova eu teria que... Procurar na rede Mas eu não estou muito afim de olhar na rede não É, vamos voltar para o quartel que a essa altura a... A Yun já deve ter alguma coisa para a gente A Yun, como está indo? Eu fiz tudo possível Ó, claro Ei, quieto O que você estava no chip? Você quer saber? Sim, explique Ó, você é tão impaciente Se eu tenho dados sobre a Fortaleza Móvel do DHZ, o Tian Lei O quê? Isso são grandes notícias Feliz agora? É que a... Isso aí deve ser a arma principal dos caras Se derrubar, os rebeldes assumem Feliz agora? O quê? Eu não entendi Nós sabemos que é o ponto de origem Qual é o ponto de origem? É por isso que nunca acharam os caras Porque se os caras saem de uma Fortaleza Móvel Nunca vão achar o local onde ela vai estar Eles operam de uma Fortaleza Móvel Ah Graças... Graças ao Golem Eu irei encontrar o resto na sala de comando Bom trabalho Sim, realmente Agora que sabemos A base do inimigo E seu atual curso Não é à toa que as forças de Wuhan se espalhavam A base estava se movendo Se pegarmos a Fortaleza Xangai está dentro da nossa vista Podemos invadir já Xangai Ainda há um problema A estrutura de Tianlei É, tudo o que sabemos agora é que a existência de Tianlei e seu propósito Precisamos saber a capacidade deles antes de precisarmos fazer qualquer coisa Estou de acordo Como vamos conseguir mais informação? Ao meio E qual é? Havia uma lista de engenheiros no microchip de Tianlei Então podemos ver um desses engenheiros É isso aí Você pode nos mostrar a lista? Claro Mais custará um extra Ei Tenta brincando Eu baixarei agora Ahhhhh Dois cabeçalhos Um é lista de engenheiros Outro é um esquema Se tivermos esquema será muito fácil Nós iremos Você pode selecioná-lo Aqui Arquivo, código de arquivo, esquema, você está pedindo um password, você deveria tentar? Sim, por favor. O code break. Eu não consigo quebrá-lo, então vou tentar os engenheiros. Caramba, eu não consegui eu hackear não. Ha, conseguiu. Nossa, é muito deles? O que é esse ponto de mortos? Provavelmente para impedir informação de vazamento. Eles foram mortos? Bem típico. É, jogado no lixo. Mas é inacreditável. Sim, a maioria deles estão mortos. Isso é doentio? Fique calmo. Algum sobrevivente? Espere. Achamos um aí. Zong Shenyang. Ele é o único sobrevivente. Haha, é o rank, pô. Podemos ver seu arquivo pessoal? Claro. Engenheiro de assistência? Não, trabalho mal. O endereço somente diz Giyang. Então, temos uma alva a perseguir aí. Eu estou cansado. Nós agora queremos saber... Nós agora sabemos que um dos sobreviventes mora em Giyang. Obrigado, Yun. Eu acho que isso me deve uma visita ao restaurante. Claro, na minha conta. É um e-mail de Denis. Para Denis. O que é? Kazuki. É uma cúpula militar no Japão? Nunca é bom contar essas coisas. O que? Eu nunca pensei que as coisas assim poderiam acontecer no Japão. Eu acho que ter uma cúpula pode ter um negócio de um... Os pessoas no comando ser derrubado ou coisa assim. O que você vai fazer? Isso não importa para nós. Eu preciso salvar a Lisa primeiro. Eu duvido que é alguma coisa séria. Vamos indo. Eu penso onde ele mora. Em algum lugar dessa cidade com certeza. Então estamos perdendo a informação mais importante. Vamos juntar mais informação ao redor. Boa ideia. É isso ai. Vamos entrar com roupa de militar. Num bar. Fazendo perguntas. Todo mundo vai ficar feliz de responder. Vamos ver. Amante de cerveja? É pacífico aqui apesar do caos em Guanzón. Eu escutei que o último ex-chancellar... Que o filho do fils chanceler anterior ainda está vivo. Realmente se juntou aos rebeldes? Que joelhão. Garota brava. Pessoas amam lutar. Não amam? Eu sei que nosso governo é horrível. Mas qual o ponto de uma guerra civil? No fim os filhos desarmados vão sofrer. Ninguém entende isso. Ei posso fazer uma pergunta? Me chama de Randy bonitinha. É certo Randy você percebeu alguma coisa estranha ultimamente? Estranho? Qualquer coisa. Ah dê uma olhada naquilo. Não é o cara que a gente está procurando? Eles estão vindo para me matar. Eu sei, eu sei. Vai beber para lá. Apenas outro bêbado. E ele? Eles é assim todo dia. É mal para os negócios. Ele disse alguma coisa sobre ser morto. É isso que ele sempre diz. Ser caçado pelos militares. Ou coisa assim. O cara está cachaceiro. Falando assim. E os caras não acharam ainda. Os caras não são tão bons em perseguir as pessoas. Pelos militares. Ele bebe até a hora de fechar e nunca paga. Ele me faz tão bravo. Tô brava. Qual o nome dele? Dini alguma coisa. Eu vou falar com ele. Você está perdendo seu tempo. Ei Dini. O que? Você está aqui para me matar também? Não. Apenas queria falar com você. Então me pague uma bebida. Randy. Me dê uma bebida em brand. Para ele? Por favor. Ah. Está bem. Valeu. O que você quer saber? Você conhece um engenheiro de nome Zhu Xianliang? O que? Ele disse que eu tinha lei nos militares. Meu nome é Dini. Eu não sei nada de engenheiro dos militares. Pô. Mas você é o quadradinho que apareceu lá nos documentos. Quer dizer. Eu pensei que você conheceria o... O que você está querendo? Eu preciso que você pergunte... Perguntar sobre o Xianlei. Por favor. Vocês são dos militares? São mercenários dos rebeldes. Os rebeldes? Você planeja lutar com aquele monstro? Sim. Nós vamos derrubar o Xianlei. Temos que derrubar o Xianlei antes que podermos ir para Xangai. Você acha que isso é possível? Nós queremos evitar se pudermos. Mas é o único meio para Xangai. Certo. Eu realmente quero destruir o Xianlei. Aquela fortaleza. É isso aí. Eu sou o Zou Shi Lian. Deixe-me dizer isso. Com aquele que desejou o Xianlei, não é fácil atacá-lo. Eu sei. Isso é porque nós estamos aqui. Sigam-me. Bartender, aqui está o seu dinheiro. É... Essa é a primeira vez. Ele mudou de repente? Essa aí. Todas vezes tem uma voz quase parecida. Fortaleza é invulnerável do lado do ataque de fora. Então precisamos atacar de dentro? É... Você precisa saber... Conhecer a infraestrutura nos seus detalhes exatos. É... Você sabe... Você era o gerente do assistente? Como você sabe? Nós checamos. Mas... Entendo... Infelizmente... A segurança é muito apertada. Falando que há pessoas que sabem o detalhe do... Do núcleo de força de Tirei. E... Eles se foram. É... O velho e todos os outros. O velho? O gerente de engenharia. Ele era bom pra mim. Ele... Estava esperando... Meilinho... Ah... Meu casamento com Meilinho. Meilinho é filha dele? É... Tirei estava quase completa. O velho estava com pressa quando ele me contou. Com pressa? Ele disse que... Nós seríamos mortos na... Na... Quando Tirei fosse completado. Eu não ia... Sair sozinho. Mas... Ele insistiu que alguém deveria... Deixar o mundo saber. Você tem bebido... Até o que ele mais... Em vez. Eu estava assustado. Eu não vi... Não vi... Tenho visto Meilinho. Se você está sério sobre Street in LA eu ajudarei. Eu tenho que... Você fala? Dar o troco... De algum jeito. Mas nem sabemos... Conhecemos a estrutura de Tianlei. O velho. Ele me deu o código de acesso... Olha só para Meilinho. Realmente ela sabe o password? Porque ele contaria a ela uma coisa tão perigosa? É... Isso... É se ele disse a ela diretamente. Está dizendo que Meilinho não sabe que ela tem o password. É isso aí. Onde está Meilinho agora? Ela vive em... Cominho. Zoom. Você pode... Nos levar Meilinho? Certo. Me dei um tempo para me preparar. Nós voltaremos. A última coisa que a gente veio me deixar é o cara sozinho. Realmente o povo morre assim que ele resolve falar com a gente. Posso voltar para o bar. Ou posso ir direto a casa dele. Mas meu povo. Aqui está o nosso episódio de hoje. Sem batalhas hoje. Mas levamos aí a... A... Filha do Guanlei lá para a base. A Lin agora vai cuidar dele. Ela perdeu o irmão e ganhou uma irmã. Ela perdeu o pai e ganhou uma irmã. E assim a vida continua. Com ela conseguimos aí as plantas da fortaleza móvel dos militares. Que eles tem usado para fazer o ataque com as forças. Só que a gente precisava aí de um meio de infiltrar e destruir a base. Que agora temos aí o... O Zunzenzão. Zunzenlei. Ele... Só que com a filha do Engenheiro-Chefe deve estar o password. Que a Yun não conseguiu quebrar. Mas a gente vai atrás desse password no próximo episódio. Então até lá. Tudo de bom. E fui.